Quando eu fui eleito presidente do Grêmio, minha escola estava à frente do seu tempo. O resto do país só foi eleger um presidente negro com o Clinton. Como todos os presidentes, fiz promessas de campanha que seriam difíceis de cumprir. Eu prometo não subir em corda na ginástica, a não ser que vocês gostem de subir em corda. Eu prometo acabar com o dever de casa dos sábados, a não ser que vocês queiram vir à escola no domingo. Eu prometo que nós vamos analisar somente os livros que viraram filmes. Eu prometo pisos de borracha, pra quando o valentão te derrubar, você quicar de volta. Nós temos férias de primavera, temos férias de verão, que tal férias de outono e férias de inverno? Eu não quero vir à escola quando está quente, por que eu ia querer vir quando está frio? Pra ganhar a eleição, eu disse a eles tudo o que eles queriam ouvir. Só teve um probleminha, eles escutaram. Você prometeu levar a gente ao jogo dos Knicks. Você me prometeu um armário novo. Você me prometeu um aumento. Você me prometeu um barbeiro. Você prometeu servir carne de verdade. Me prometeste ensinar metolíngua. Que providência vai tomar? Eu não tinha a menor ideia do que ia fazer. Então, fiz o que todos os grandes líderes fazem. Vou providenciar já, eu prometo. Minha nova promessa de cumprir minhas promessas antigas, na verdade, não foi muito promissora. Aí, Greg. Aí, Greg. Você leu o jornal da escola? E a escola tem jornal? Bush, não foi o primeiro presidente que não lia jornal. O presidente do Grêmio mentiu. Sobre o que foi que eu menti? Parece que você mentiu sobre tudo. A única verdade que eu disse foi, o meu nome é Chris e eu sou candidato à presidência. Eu não queria dizer nada daquilo. O Caruso roubou meu discurso. Ele não é melhor do que eu. É, mas ele não ganhou. Você tá amarrada a todas aquelas promessas. Todos os presidentes mentem pra se eleger. E depois, o que que eles fazem? Tapeiam. Obrigam a imprensa a cobrir outros assuntos mais favoráveis até que o público perca interesse na matéria. A gente podia ignorar o problema até ele desaparecer. Não estava pensando em tocar fogo na cantina, mas... Vamos tentar do seu jeito. O presidente será deposto? Quem tá falando em você ser deposto? Pode ser que esteja na hora da gente planejar o incêndio da cantina. E aí E aí E aí E aí Tchau.